Então este último A já não existe, é um Bach sozinho, já não existe? Não. Depois deste... Não vais fazer? Não, não, acabamos. E com alta rap, fazemos uma rap e acabamos. Portanto, é... O rap das respostas... Não, não, não sei o que, não. Ok. Mas depois também vais por cima do outro. Ok, ok, ok. É isso mesmo. É isso mesmo. Não vai lá. Ah... 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 Oh, woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness For showing me the meaning of success Sing it And I'm saying, woman, I know you understand Oh, little child, little child inside a man And please remember, my love is in your hands And woman, we'll be close to your heart I have a distance, a rhythm, oh, give us a cry And not to go, is it written in the start? Sing it now, give it one, give it one And ooh, 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 ooh Sing it now, and ooh, ooh And now and forever One more time, sing it And I'm ooh, ooh, ooh And now and forever I'm in a hole for love, sing it I'm in a hole for love I'm in a hole for love I can hardly express I'm in a mixed emotions And my thoughtless love I can run on forever into death And woman, woman, I can try to express My inner emotions and my badness Oh, woman, oh, woman Oh, woman, oh, woman Can't you understand And a little tired, tired of me Yeah, yeah Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do E o meu pai Obrigado.